Olha aqui pessoal Olá, olha um país bonito A gente anda muito aqui de bike, bicicleta A gente anda muito de bicicleta aqui na Holanda Aqui tem ciclovia, tem muita ciclovia aqui na Holanda Olha um país maravilhoso, só que agora está com frio O problema é inverno Está fazendo frio, muito frio Olha as calas são bonitas A arquitetura bem bonita Entendeu? Tudo bem organizado, limpo Olha a lixerra ali As calas são lindas A arquitetura aqui na Holanda é muito boa, gente As estradas são bem sinalizadas Bem sinalizadas Com sinais Estacionamento também Tudo bem organizado, tudo limpo Tudo bonitinho Será área segura, entendeu? Tudo segura aqui Olha ali como é a loja, gente Olha ali Tem tudo que você imagina aqui A loja é muito grande, gente Tem roupa de frio, tem aqui Tem tudo, gente Olha a roupa de frio ali Tem tudo aqui Gente, acho que eu vou levar esse sapato, olha Doze e noventa e cinco Doze e noventa e cinco, gente Doze e noventa e cinco Esse sapato Tem número de correntes e correntes e correntes e cinco E é bom para frio esse sapato, olha Tudo fechado, vamos para frio mesmo Muito barratinho Doze e noventa e cinco Tem muita coisa aqui, gente Muita coisa nessa loja Muita, muita coisa aqui, olha A loja é muito grande Olha esse sapato aqui, gente Doze e noventa e cinco, gente Esse aqui, doze e noventa e cinco Tá vendo aqui, doze e noventa e cinco Numa correntes e três Correntes e dois e a correntes e cinco Que eles têm aqui Esses tipos de sapato Ver barratinho, gente Bom, pessoal Eu comprei esse sapato por doze e noventa e cinco Aqui no Exxon Olha, eu tô aqui no Exxon Olha aqui Doze e noventa e cinco Comprei esse sapato Esse aqui é o BTV, olha BTV, aqui é o IVA Tem a Léa em Portugal É esse aqui Tá vendo aqui Então eu comprei esse par de sapato por doze e noventa e cinco É no meu correntes e cinco Aqui no Exxon Muito bom, gente Olha ali Fiz aí aqui, mas tá no...